Vamos aprender os números em japonês? Eu fiz uma musiquinha, mas eu vou ensinar até 5, hein? Então vamos lá, vamos lá, é... Levantem, por favor! Vamos fazer exercício, né? Vamos lá! Agora é uma musiquinha muito legal, hein? Me lembra da música de hoje! Muito bem! Ai, que difícil, né? Mas pelo menos a gente já sabe os números, né? O que é esse? It? It! Mi! Mi! Sam! X! E go!